Você consegue abrir caixa de graça entrando aqui no RealCase pelo primeiro link da descrição. É só clicar nesse quadrado verde escrito e refil e enter promo code e você digita POLEX DA APLICAR e pronto, você ganha 70 setavos em dólar, 100% de graça. Acravado varanda, gente. Varanda peguei um, outro varanda, outro varanda, outro varanda, slip. Tem um meio, caixa gorda. Varanda, varanda, digita. Peguei. Mais um varanda, morri. Ai! E isso, Paulo Polix. CLEAR em cima do palácio, CLEAR. Deve ter areia, hein? CETE. Volt, 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 volt. Peguei, nossa senhora, que mirinha. Começou dois, sim. São dois, 10 de vida. CT, CT já, CT já. Eita! Cambalhota. Caraca, nada. E mais um 4K pra conta, pode vir. Olha, olha a pele, sempre dá um pé, velho. Deixa eu tripla, deixa eu ir pro tripla. Smoking de novo, CP. Tá. Jogou muito, né, já nessa smog. Bangado. Iiiiih! Aaaaaaah! Ele sempre dá um pé, eu avisei. Eu avisei, velho. Eu avisei. Democado. Tem Tetris, peguei. Mais um, mais um, mais um Tetris. Tira a cara, tira a cara geral. Não se desespera. Baguei uma pra cima. Baguei outra. Sanduíche, peguei. Falax, falax, falax. Falax, falax. E isso, Paulo Polix. Vai, vai, vai. Vamos. Vai entregar. Eita! Eita do mal. Ai, mano. Eu sou a Nilba, eu sou a Nilba. Carroça. Para, Felipe. Auuu. Peguei. Vou botar pra você, João. Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo. Ele vai pular aqui. Baranda. Tô cego. Meu Deus, eu matei o cara. Eu matei o cara. Ah, agora eu entendi. Toma. Toma. Meu Deus, tem um árvore aqui. Toma. Paca, 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 paca. 24 minutos debaixo d'água, sim, essa pessoa está vindo. Nip, nip, nip. Ai! Parte 2, parte 3, parte 3. Para fechar a trilogia. Cuidado, Brita. Porque eu já morri. Cuidado, Brita. Cuidado, Brita. Cuidado, Frosch. Cuidado, Frosch. Tem mais, Verada. Tem, tem, tem. Cuidado, Frosch. Tá na cat. Cuidado, Frosch. Faca, 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 faca. Cacha gorda. Cacha gorda tem que pegar na faca. Acho que bi, acho que bi. Cacha gorda tem que pegar na faca. Boa, colex. Boa, colex. Boa, colex. Morri no molotov, cara. Eu peguei um tentando passar a Eddie. Só que no tapete pulando. Peguei um janelão. Tá, Moskollet. Moskollet vai ter mais Moskollet. Ai! Joga muito. Nossa senhora. Banguei, bombe. Eu achei que ia ajudar o Spice. Cego. Peguei um. Pope bom bom. Peguei outro. Boa, boa. Dois do mob, dois do mob. Morri. Tá, bom, tá, bom. Peguei. Que isso? É louco. Peguei, peguei, peguei e peguei. Pega, pega mais. Ai, vou de faca, foda. Eu tomeiente!